É mais uma da Maria Faço como um eco sem som Tipo um labirinto de ilusão A mentira revela traição Destruindo esta conexão Cheira-me a falso E há, eu não me engano Eu tenho seis sentidos E quando sinto o cheiro Eu ser o ovo de caras Que sem dúvida alguma Cheira-me a falso Revelando esta farsa Duvida que se alasta Vai queimar-te-te uma brada Nem vou ver por isso o pás Quando eu chegar Não vais aguentar A verdade vai sair Eu só vou gozar É preciso de mim esmolata Faço como um eco sem som Tipo um labirinto de ilusão A mentira revela traição Destruindo esta conexão Há aqui um cheiro estranho Cheira-me a falso Eu bem disse Eu bem disse que me cheirava qualquer coisa É o que eu digo E eu quando sinto o cheiro Eu sei logo de caras Que sem dúvida alguma Cheira-me a falso Revelando esta farsa Duvida que se alasta Vai queimar-te-te uma brada Nem vou ver por isso o pás Quando eu chegar Não vais aguentar Nada A verdade vai sair E eu só vou gozar É preciso de mim esmolata Cheira-me a falso 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 Cheira-me a falso